A gente tá aqui com o Cássia. Conta pra gente maravilhoso o teu papel hoje em Querida Mamãe. É emocionante, eu me emocionei. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha desse personagem, que identificações você tem com o personagem. Ah, mentes, né? Essa coisa da... A gente queria aprovação da mãe, do relacionamento, desse sentimento que é tão distante, né? A gente nasce, começa a aprender a gostar dessa pessoa que é a mãe e ela já tem um amor incondicional e, ao mesmo tempo, as correções e as observações são pra que a gente melhore, as preocupações são pra que a gente seja mais feliz. E hoje eu sou mãe, então... Eu fico no balanço, né? De sentir como mãe, sentir como filha. É uma peça maravilhosa. A gente se emociona em todas as vezes que a gente se apresenta. Pra mim, é um grande, grande, grande passo na minha carreira. Muito legal, eu sou muito apaixonada. Parabéns, obrigada, viu? Obrigada a você por ter vindo. A gente tá aqui com a Estela, eu fiquei emocionada. Muito emocionada. Que bom. Muito emocionada. De verdade. Ai, que bom. E eu queria saber de você, o que você acha desse teu personagem? É um personagem lindo, né? É uma pessoa que tem suas questões, a sua geração, os seus preconceitos, a sua vida, as suas ideias e um enorme amor. Um afeto imenso, né? De mãe. E com todos os conflitos humanos de uma relação de mãe e filha, que é complicado nesse caso, as duas são bastante diferentes, né? A filha tem questões bastante difíceis pra esta mãe, né? Claro. Mas o que supera, acho que é o amor, né? E a transformação das duas, elas se encontram, né? E se transformam. Acho que o mais bonito texto é isso. É lindo. É essa mudança. E vocês estão as duas juntas super bem. Eu amo fazer de paixão. Gostoso. Depois do safra, vocês vão pra onde? Não sei ainda. A gente precisa de patrocínio, né? Pra continuar. Esse é o maior problema. Ai, é tão maravilhosa, gente. Eu acho que tanta gente poderia gostar, né? Um talento tão grande das duas ali no palco. Meu Deus do céu. Precisa ter mais tempo. Eu adoraria fazer pra mais gente. Com certeza. Obrigada e parabéns. Obrigada a você. Obrigada.